Saindo da balada, na avenida São João Avistei uma galera que chamou minha atenção Uma dança engraçada embaixo do minhocão Eram dois bindigos que faziam confusão A dança dos bindigos, vai pra frente e vai pra trás Vai pro lado, vai pro outro, que a galera pede mais A dança dos bindigos, vai pra frente e vai pra trás Vai pro lado, vai pro outro, que a galera pede mais Ah, que delícia! Arrasou, colega! Se joga e vem! Vai, remexe! Em plena madrugada, tinha gente variada Juntou a puleirada nessa festa animada E uma bicha desvairada de salto e saia rodada Veio toda apontaiada nessa dança engraçada A dança dos bindigos, vai pra frente e vai pra trás Vai pra um lado, vai pro outro, que a galera pede mais A dança dos bindigos, vai pra frente e vai pra trás Vai pro lado, vai pro outro, que a galera pede mais Isso, requer Se joga e faz a bonita Vem, colega! E pra finalizar, agora vou contar Eram dois bindigos, sim Eram dois bindigos e o trânsito parar Eram dois bindigos, sim Eram dois bindigos e o trânsito parar Vai, remexe! Vai pra frente e vai pra trás Vai pro lado, vai pro outro, que a galera pede mais A dança dos bindigos, vai pra frente e vai pra trás Vai pro lado, vai pro outro, que a galera pede mais Ah, que delícia! Arrasou, colega! Se joga e vem! Vai, remexe! A dança dos bindigos, vai pra frente e vai pra trás Vai pro lado, vai pro outro, que a galera pede mais A dança dos bindigos, vai pra frente e vai pra trás Vai pro lado, vai pro outro, que a galera pede mais Ah, que delícia! Arrasou, colega! Se joga e vem! Vai, remexe!